E aí pessoal do Brasil, como é que estão meus amigos? Eu tô agora aqui em Ventura Beach, é uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos E queria dizer que eu tô aproveitando bastante E não vejo a hora de voltar pro Brasil, quero poder me apresentar pra vocês logo Não vejo a hora!